a respeito da entrevista do Bolsonaro concedida ao Jornal Nacional. Então, Rafael, a gente percebe que a entrevista acabou sendo mais uma tentativa de massacre, né? A forma como os entrevistadores estavam perguntando ao presidente era muito hostil, né? E já entravam não perguntando sobre quais eram os projetos, quais eram os planos que ele queria fazer, o que não conseguiu, né? O que pode... Não, já entraram acusando, né? E batendo forte no presidente. E, assim, o que foi muito interessante foi o equilíbrio emocional do presidente Bolsonaro. Ele, felizmente, se manteve, se conteve ali e teve muita habilidade, né? Aliás, ele, tradicionalmente, sempre tem muita facilidade de lidar com a bancada do Jornal Nacional e sabe como é que, mais ou menos, ali a questão emocional dos apresentadores. Apesar de ser provocado, apesar de ser, às vezes, fustigado, ele se conteve e, na minha opinião, ele está muito bem. A própria estatística que você citou agora é clara aí com relação a como que quase que não foi uma entrevista, né? Foi quase que um, vamos dizer assim, quase que uma inquirição. Se fosse um jogo de futebol, a gente poderia dizer que teve 62% de bola rolando. É mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. É pouco ou muito, na sua opinião. Conosco, o professor de Direito Alexandre Aguiar, que é declaradamente comunista. É isso? Prazer tê-lo mais uma vez aqui na bancada. O senhor que estava em Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora Moraes. Boa tarde, Danúbio. Boa tarde, Marajó. É isso? Marajá. Marajá Filho. Marajá Filho. Boa tarde, Marajá Filho. Boa tarde, equipe técnica. Sim, retornando agora de Santa Catarina, de uma licença capacitação. E à disposição, né, pra gente fazer esse debate. Muito bem. Professor, 30 segundos iniciais pro senhor falar a respeito dessa entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional. Na sua opinião, se saiu bem, se saiu mal. Qual a sua avaliação, professor? Na minha opinião, né, os entrevistadores foram extremamente leves com o presidente. Ele se saiu bem, não tenha dúvida disso, já que as perguntas foram, né, bem suaves. A forma como a entrevista foi tratada, o presidente evidentemente demonstrou um certo nervosismo. Tem essa questão do tempo ocupado, etc. Mas, dada a audiência, né, do dia, sem dúvida nenhuma, é um ponto positivo pra Bolsonaro. O que você perguntaria a Jair Bolsonaro, professor? Eu perguntaria pra Jair Bolsonaro sobre a política de distribuição de armas, sobre as rachadinhas, sobre a corrupção no seu governo. Muito bem. Marajá, qual pergunta o senhor faria a Jair Bolsonaro? Eu gostaria de perguntar ao presidente Bolsonaro quais foram as metas que foram frustradas por causa da pandemia e as propostas agora, né, já pós-pandemia, como é que ele conseguiria atingir, né, essas metas aí. E também perguntaria pra ele quais são as previsões pro crescimento da economia, para o emprego, né, e também para os investimentos em saúde, educação e tecnologia. Foi uma entrevista leve, na sua visão, ou não? Eu acredito que foi extremamente pesada, né, assim, a forma como o entrevistador abordaram o presidente foi muito hostil. Eu até pergunto, assim, sabe, Rafael, será que os demais entrevistados terão o mesmo tratamento? Porque vai ficar estranho pra Rede Globo se ela não aplicar o mesmo tratamento. Então, eu acredito que pra quem vem agora, das duas, uma, já tá ali preocupado, porque vai perceber que tem uma bancada que vai pegar firme, né, e claro, faz parte da democracia, mas claro que o tratamento seja o mesmo, né. Agora, se o pessoal adoçar ali na pergunta, né, fizer aquela perguntinha, aquela levantadinha de bola pra mandar pro gol, o eleitor tá atento, ele vai tá percebendo qual que é, então, a intenção da emissora, né. Eu penso que dentro do Estado Democrático de Direito, né, e do princípio da igualdade de armas, aí eu creio que eles vão ter que repetir a dose, ou seja, da mesma forma, na mesma intensidade que fizeram com o presidente, que faça também com os demais candidatos. Tradicionalmente, a gente tem que ser justo aqui com o Jornal Nacional, entrevistas ali são pauleira, né, eles não passam pano pra ninguém ali. E certo ou errado, foi assim quando entrevistaram a Haddad, a Dilma, o próprio Lula e todos os presidenciáveis. Então, eu acredito que vai ser uma entrevista também muito dura, com o Lula, por exemplo, lembrando da corrupção do PT, lembrando do Mensalão, lembrando do Petrolão e tantas outras coisas. Tomara que eles abordem também a questão da regulamentação da mídia, que preocupa todos nós que somos comunicadores, né. Já que o primeiro questionamento do William Bonner foi no que diz respeito às urnas eletrônicas e o risco de ruptura à democracia. Será que o risco está apenas de um lado? E sobre isso, professor Marajá, Jair Bolsonaro disse que vai aceitar o resultado das urnas. Não foi isso? É verdade. Como bom democrata, não há o que se questionar. O resultado das urnas é soberano e ele, inclusive, destaca, né, se as eleições forem limpas, não há porquê questionar qualquer resultado. Seja ele o vencedor ou outro, né, é a democracia. Que seja feita a transição ou a renovação, né, do mandato, aquele que se destacar e tiver o maior número de votos, né, que a gente celebra essa festa aí em breve. Professor Alexandre, essa declaração tranquiliza o establishment, tranquiliza o STF, tranquiliza o TSE na sua visão, professor? Na minha visão, o posicionamento do presidente, ele é ambíguo com relação às eleições e ele permanece dessa maneira, né. Se, por um lado, ele diz explicitamente que vai reconhecer os resultados dessas eleições, né, essas eleições já estão definidas, os seus parâmetros, então não há que se falar se forem limpas, elas serão limpas. Agora, do outro lado, ele insufla a sua base, né, para exatamente questionar o TSE, questionar as urnas eletrônicas, no processo eleitoral em andamento. É isto que eu vejo como algo incoerente na fala do presidente. Me parece que é necessário também que ele se comunique com a sua base e diga, 7 de setembro é um dia cívico, vamos reconhecer as urnas. Muito bem, doutor Danúbio, que é da área eleitoral, essa declaração dá tranquilidade ao país? Tranquilidade não, mas um estado momentâneo de calmaria sim, mesmo porque ele coloca um si, né, quando ele coloca essa preposição, esse fato condicionante, porque também ele leva para o lado que as eleições no Brasil não são limpas e que é podendo movimentar massa. Agora, a grande preocupação que a gente tem em relação ao que é falado pelo Bolsonaro, e é que já discordando do professor Alexandre, é falar o que perguntaria para o Bolsonaro, acho que quase tudo foi perguntado para o Bolsonaro, sobre corrupção, por exemplo. E ele que perguntou para o Bonner, não, não vamos falar disso, vamos falar de corrupção, que no meu governo não tem. Eu achei interessante a preparação dele em relação a isso, porque não foi perguntar de corrupção. E não houve funcionamento ali, sim. Ele se propôs a falar sobre corrupção. Agora, a grande ponto falho, eu falei do ponto positivo do debate, agora o ponto falho, o debate, né, era precisar uma sabatina. Acabou sendo um debate, né, um duelo entre o Bolsonaro contra o Bonner e a Renata Vasconcelos. O que não explica é o seguinte, demonstra um presidente, assim, que por mais bem-intencionado que é, não segue protocolos, não segue manual da redação, fala as coisas às vezes sem ter conhecimento, pessoa muito espontânea, isso não é um papel de presidente. Essa é a grande falha. E foi demonstrada ali. Primeiro ele falou que nunca entraria para o Centrão, depois ele falou que não existia Centrão, agora ele fala, eu sou do Centrão. É alguns pontos que ele vai mudando de opinião, como mudou em relação à vacina, mudou em relação ao posicionamento político e muda em relação aos outros pontos também. Então eu vejo que isso é o ponto falho que eu vejo do Bolsonaro, que se ele continuasse trabalhando e não falasse menos no sentido de não apresentar situações que ele depois não comprova e não siga, como foi, por exemplo, essa movimentação da massa contra a justiça, contra os poderes, que agora ele mesmo falou assim, olha, estamos pacificados. Então, peraí, primeiro ataca e depois pacifica. Aí vira como se, como você bem falou, o estabelecimento dele, assim, a equipe dele fosse instrumento de manobra, os seguidores dele se tornarem instrumento de manobra do momento político que ele vive. Se ele está bem com as instituições, nós vamos pacificar. Se nós não estamos bem, nós vamos partir para cima. Então esse ponto de equilíbrio aí que não foi demonstrado. Muito bem. Na opinião de vocês, professor Alexandre Aguiar e depois eu vou acionar os outros integrantes da mesa, Bolsonaro vai crescer nas pesquisas por conta dessa entrevista? E um fato interessante aqui e que, na minha visão, é impressionante. Eu estou vendo alguns cortes aqui no próprio perfil do presidente da República, Jair Bolsonaro. A última postagem aqui tem mais de 1 milhão e 900 mil curtidas. É uma loucura, né? Isso pode fazer a diferença? As redes sociais podem fazer a diferença? Me parece que está muito à frente de todos os outros candidatos, professor. Então, Rafael, eu acho que aqui tem alguns elementos que é importante a gente refletir. Inicialmente, a audiência prevista para o debate, para a sabatina de ontem, está na casa dos 70 milhões de pessoas. Uma loucura, né? Então é algo muito expressivo. Dizer que isso não terá um impacto nas pesquisas, eu acho que é mais do que prematuro, se não equivocado. Eu creio que sim, terá impacto nas pesquisas. É importante nós... Negativo ou positivo? Sem dúvida nenhuma, o impacto é positivo, né? A próxima sabatina é que talvez tenha uma reversão. Na minha avaliação, a gente tem essa possibilidade. Hoje é com o Ciro Gomes. Hoje é com o Ciro Gomes. Hoje é com o Ciro Gomes. Talvez o Ciro, que teve um declínio... Eu penso que o Lula é na quinta-feira? Quinta. Penso, não tenho certeza. Tem que confirmar. Mas veja bem, nós temos um dado importante aqui. O Lula tem uma estabilidade nas pesquisas, ali em torno de 45%, 47%. E o Bolsonaro tem tido uma recuperação. Ciro Gomes tem tido uma redução. Isso pode indicar, inclusive, que alguns votos do Ciro Gomes não estão indo para o Lula e estão indo para o Bolsonaro. Isso é um dado que é importante nós avaliarmos das pesquisas. Mas esse crescimento de Bolsonaro é um crescimento lento. É um crescimento efetivo, mas é um crescimento lento. É suficiente para virar a chave? Vejam, ele é presidente. É a primeira vez que um presidente concorre à eleição no Brasil, e as eleições de segundo turno são coisa recente, em que o presidente que está no cargo está em segundo lugar e não em primeiro lugar. Todos os demais candidatos à segunda eleição tiveram sempre em primeiro lugar. É uma corrida contra o tempo. E eu digo o seguinte, eu não sei se o doutor Danube, que é especialista da área, concorda também. Bem, hoje eu coloco três detalhes aí que decidem uma eleição, na minha visão. Pesquisa eleitoral, sim. Presença na internet, o que decidiu na eleição passada, e presença nas ruas. Eu acho que são esses três elementos que devem ser observados. O senhor concorda, doutor Danube? São três elementos importantes, mas não só. Eu vejo o comportamento dos candidatos. Bolsonaro, por exemplo, teve um comportamento durante três anos, três anos e meio, chega na frente da Rede Globo, 40 minutos, apresenta outro comportamento, totalmente paz e amor. Assim também como o presidente Lula, teve um comportamento aí de ex-presidiário, essa situação vai chegar agora a apresentar uma outra forma. Mas em alguns momentos ele foi para o confronto também na entrevista. Esse ponto de equilíbrio aí que vai poder demonstrar isso. E aí, tem outros fatores também, o povo fala que o fator sorte não conta, mas talvez o Bolsonaro ter sido o primeiro a ser sabatinado, ele pode ter contato, porque é sorteado, né? Você tem que estar ali todos eles. É melhor ser o primeiro ou o último? Ele foi o primeiro. Hã? É melhor ser o primeiro ou o último? Tem que ver com os marqueteiros. Eu acho assim, depende do resultado, do desenvolvimento do candidato durante a sabatina. Se ele tivesse sido, por exemplo, desgastado, seria melhor, eu vejo, ele ter sido o primeiro. Agora, talvez, é o que foi colocado para o professor Alexandre, como ele foi o primeiro e aparentemente eu vejo que ele se saiu bem, porque se esperava um nervosismo, esperava um desequilíbrio dele e ele conseguiu responder prontamente às perguntas e não cair em provocação, eu vejo que no caso dele ele desaproveitou. Se fosse por último, ficaria assim, olha, quem venceu a sabatina foi o Bolsonaro. Mas pode esperar, a Rede Globo vai vir para cima do presidente Lula também, não tem como. Sabatinar o Lula sem perguntar da prisão, se ele é inocente, sobre corrupção, sobre mensalão, está todo mundo acusando também os entrevistadores sem ver o que vem por aí. Não tem como a gente não ver a vida pré-igressa com o Ciro Gomes, com o Ciro e as suas patrícias. Então, todos eles ali têm telhado de vidro e com certeza isso vai ser elevado. Esse Pablo Marçal também, que tem sido uma novidade na eleição, que está seguindo a candidatura sem o apoio do partido, pegou o patrimônio dele aí de mil reais e elevou a 16 milhões no prazo de três anos. Então, nós temos muita coisa que poder analisar ainda nas eleições. Sem dúvida alguma. E uma coisa que me chamou muita atenção é que Bolsonaro pouco falou dos adversários. Será que foi uma estratégia para não dar visibilidade? Isso foi incrível, né? Isso foi incrível. Eu esperava que ele falasse muito do Lula, falasse muito do Ciro, principalmente do Lula, né? Que é o seu adversário natural. Foi uma estratégia, doutor Marajal? Com certeza. Ele já esperava que a bancada fosse um pouco hostil, então ele não quis abrir parte do seu parco-tempo. Ou seja, você já comentou bem como é que nessa proporção do tempo que ele realmente falou foi bem aquém daquilo que se esperava. Então, ele falou, não, já que esse tempo aqui é curto, certamente ele se planejou, não vou abrir para deixar espaço para comentar, perder tempo comentando, vamos dizer assim, os adversários. Não dá. E aí, tipo, os adversários. Ele focou naquilo que ele fez, naquilo que ele não conseguiu, não justificou, né? E, assim, como o doutor Danube colocou, extremamente equilibrado, né? Extremamente sensato, assim, um equilíbrio emocional muito bom. Acredito que Bolsonaro, ele fez talvez uma das melhores entrevistas e os resultados você colocou, né, Rafael? Como que as redes sociais têm reverberado isso aí e as ruas também, porque assim que ele saiu lá da Globo, a sede da Globo ali estava tomada, né, de simpatizantes, de apoiadores do presidente, então isso é admirável, né? Num cenário pós-pandemia, no cenário de uma guerra na Ucrânia, num cenário todo conturbado, onde boa parte dos países do mundo estão aí passando por grandes dificuldades econômicas e financeiras, onde boa parte das situações políticas, até de países vizinhos nossos aqui, estão extremamente delicados para os seus governantes, nós temos aqui no país um presidente que, a despeito das críticas, né, da contundência que a boa parte desse consórcio da grande mídia e também dos adversários têm feito, ele tem se demonstrado, assim, extremamente popular e tem sabendo disso, assim, ele consegue se comunicar muito bem com o seu eleitor, né? Então, creio que ele realmente surpreendeu. Bolsonaro já foi muito acusado de ter uma militância de robôs, que o engajamento dele não é orgânico, é superficial. O Jornal Nacional provou ao contrário? A maior audiência desse ano, né, do Jornal Nacional foi com Bolsonaro e isso não pode ser menosprezado, ele chegou a todo mundo, chegou às massas? Eu não tenho dúvida, Rafael, que Bolsonaro tem, sim, uma base popular, tem uma base multitudinária, eu diria, com muita tranquilidade, que reflete não apenas na audiência da Rede Globo, é importante colocar, a Rede Globo é um canal aberto, né, tem uma influência expressiva do ponto de vista político na sociedade brasileira. Ela perdeu, é verdade, audiência nos últimos tempos, seus, né, programas, mas do ponto de vista objetivo, o que a gente tem é uma eleição que ela caminha para um caráter publicitário e a temática eleitoral hoje, ela felizmente está movimentando paixões, está movimentando a população brasileira que quer, sim, discutir esse futuro. Se esse futuro será com o Bolsonaro, né, ou se esse futuro será com outro candidato. No meu caso, né, entendo que o futuro deve ser com o Lula, mas do ponto de vista político, nós estamos tendo a oportunidade de fazer um grande debate. É importante, né, que a gente tenha a preocupação de que esse debate não caminhe pelo trilho do ódio, né, essa pra mim é a grande questão. Não caminhe pela perspectiva da violência. A gente já teve incidentes no país, recentemente, que indicam que a violência não é uma boa saída para a nossa população. Então, nesse sentido, eu acredito que as expectativas positivas de Bolsonaro com a sabatina de ontem, né, deve colocar ele num centro de fazer a disputa no debate político, de fazer a disputa sem apelar para a política de ódio, sem apelar para o gabinete de ódio, sem apelar para os robôs. Acredito que é possível, sim, nós temos um pleito eleitoral, né, que dê um salto de qualidade na sociedade brasileira em 2022. E aí eu sou obrigado a fazer uma provocação a vocês. Os robôs estavam assistindo o Jornal Nacional? Não, isso é fácil responder, Rafael. Acho que em algum momento lá atrás, a acusação que tem de ele utilizar instrumentos de rede social, existiu na eleição de 2017. Hoje o bolsonarismo, ele está nas ruas, você vê as motossiatas, você vê na audiência da Rede Globo, ele existe. As bandeiras defendidas com ele foram reconhecidas e recebidas pela sociedade. E o bolsonarismo, eu vejo, entendo, até que ele já venceu o lulapetismo no Brasil. Hoje você tem uma divisão, assim, dos eleitores do Bolsonaro e aqueles que não querem o Bolsonaro. Não é que as pessoas votam no Lula, por assim dizer. Então ficou bastante evidente e dividido essa questão no Brasil. Então eu não acredito em robôs. Eu acho que em um certo momento pode ter existido isso. Isso foi denunciado, foi apurado, não verificou se, em relação ao presidente Bolsonaro, que ele utilizou de meios de propaganda irregular ou teve abuso de poder político e econômico. Mas, nesse momento que a gente vê, é a população dividida entre bolsonarismo e não-bolsonarismo.